Música Ocuê, ocuê, ocuê Ocu não devia beber Ocu não devia fumar Ocu não devia beber Ocu não devia fumar É que a fumaça representa Ocu não devia beber Ocu não devia beber Ocu não devia fumar Ocu não devia fumar Ocu não devia fumar Ocu não devia fumar Sarabá Xangô! Sarabá Xangô! Xangô meu pai! Deixa essa pedreira aí... Deixa essa pedreira aí... E o Badacari chamando deixa essa pedreira aí... E o Badacari chamando deixa essa pedreira aí... Xangô meu pai! Música 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 Música